E aí minha galera, tudo bem? Estamos aqui na nossa loja Dentro da Barbie Ariel Tassiana Tá ok? E eu quero mostrar pra vocês Comparação Entre essas duas máquinas Tá pessoal? Chegou aqui Na nossa loja Nós temos Esses dois modelos e eu quero mostrar pra vocês A diferença Entre a A Star E a QMI A Star Não sei se traduz é isso mesmo É o modelo KM 2000, aliás 203 E a QMI É Modelo 1974A Tá pessoal? Essas duas máquinas São máquinas novas no mercado Porém muito boa Já utilizei todas as duas aqui No teste, todas as duas são Fortes, todas as lâminas são semelhantes Só tem alguns detalhes Que são diferentes Delas duas Tá ok? Fiquei até o final Que eu vou mostrar pra vocês Qual a diferença Delas Aparentemente são iguais Mas tem Muita diferença E que vai fazer toda a diferença Quando você pensar em comprar uma Tá ok? Pessoal Desde já Se inscreve no nosso canal Otaciana Aquino Estamos aí Chegando aí Um número Lutando pra chegar Um número maior Pra gente poder fazer umas lives Ao vivo Tá ok? Então Procura aí Se inscreve Acione o sininho Pra quando a gente postar sempre vídeo Vídeos novos aqui Você está Sempre atento aí Recebendo Tá bom? As notificações Compartilha com alguém Alguém que tenha alguma Pensamento em comprar uma máquina Como essa Só lembrando que Nós ainda não fazemos entrega Para o Brasil Tá ok? Então O pessoal aqui da região De Horizonte Ceará Tá ok pessoal? Então você que é dessa região Quiser vir buscar aqui na nossa loja Nós temos E temos preço bom Viu? E Vou mostrar pra vocês aqui A diferença dessas duas máquinas Na íntegra Tá ok pessoal? Fica aí até o final Desde já Taca o dedo no like aí Nos ajude Valeu? Vamos lá Pessoal Primeiro lugar Eu vou começar mostrando Essa lindinha aqui Aí está Não sei se se traduz É isso mesmo Profissional Tá? Meu inglês aqui é ruim Demais Pessoal Sem corte Tá? Vou tentar abrir ela aqui Ó Linda máquina De atimão Já você já percebe Que A máquina É Top Eu vou deixar ela aqui Vou mostrar pra vocês O que é que vem aqui Da caixa Deixa eu tirar aqui Aqui é o carregador É só uma mão Só meu filho É ruim viu? Mas ó Então pessoal Vem dentro dela aqui Pentes Tá? Se você quiser Usar na sua casa Dá pra fazer a barba Baixar a barba Tá bom? É Uma escovinha É de praste E O carregador Carregador E um óleozinho Tá? Um óleozinho Então isso aqui É o que vem Nessa máquina E aqui Está ela Tirar aqui A Proteção da lâmina Aí está A lâmina Tá pessoal? Olha aí como É muito bonita É um aço Tipo o aço inox O aço velho Desculpa Tipo o ouro velho Se fosse o ouro velho Aí aqui tem uma Caveira de pirata Tá? Aqui atrás Também Uma caveira E um símbolo pirata E tem esses detalhes Aqui pessoal Muito legal Tá? Profissional Qualidade pessoal Muito boa De qualidade Material muito bom Vou ligar ela Aqui Tá? Boa Potente Pessoal E vou mostrar agora Então essa daqui É A Deixa eu ver É a Aí está Aí está Não sei Desculpa aí Viu? Mas aí Traduz aí Profissional A máquina nova No mercado Tá? Mas está aí Qualidade Tempo Muito boa E para fazer o pezinho Para você fazer o pezinho Fazer o desenho da barba Para baixar Com os pentes Aqui você consegue baixar Uma barba É O uso profissional E pode ser usado também O uso doméstico Muito boa Vou mostrar No longo do vídeo Vocês vão ver Que tem diferença Mas no final Eu vou dizer para vocês Qual são a principal Diferença Dessas duas máquinas Vamos lá Agora sim Para a Kemei 1974A Tá? Essa daqui é mais conhecida No mercado Porém A qualidade Semelhante Tirar aqui Pessoal Ela vem Aqui Com o carregador Vem também Escovinha Pentes O óleo Tá aí Vamos para o mais importante Que é A Lindinha aqui Né? Deixa eu tirar aqui Para ele Rapaz Que negócio duro Olha aí Pessoal E aí Está aqui Ela No detalhe Olha aí É Que nem se fosse Também um metal Mas tipo um ouro Velho Tá? Olha o detalhe Olha o detalhe Olha o detalhe Linda Pesada Pessoal Pesadinha Igual a outra Pesada Aqui tem um Buda Tá? A lâmina Dela Vou botar ela aqui Vou botar a outra De lado Que é para vocês Verem Então A lâmina É a mesma Você percebe aí Que A lâmina É a mesma Lâmina Viu? Então pessoal Vou ligar ela aqui Para vocês Para vocês Verem Então é forte Também Semelhante A outra Tá? Muito parecida A potência A lâmina A lâmina É a mesma Tá pessoal A lâmina É a mesma A lâmina Se fosse a lâmina Da detalhe Da wall Você pode trocar Essa lâmina Aqui depois Pode botar Outra lâmina É É isso aí Vou mostrar para vocês Qual é a diferença Agora Entre uma E a outra Pessoal A principal diferença Lógico Além da marca São marcas diferentes Mas a qualidade Semelhante A lâmina Iguais É a mesma Lâmina Potência Praticamente A mesma Coisa Bateria A mesma Coisa É Como é uma marca De acabamento A máquina Dessa Que faz Muito Pezinho Que você usa pouco A diferença Pessoal É que Essa daqui Você consegue Carregar Com o celular E o carregador Dela É esse aqui Tá Esse aqui Que é o mesmo Os cabos Agora que estão Tendo aí De celulares Mais novos Né Então Ela vem com esse cabo E você conecta Aqui Na sua Fonte Do aparelho Celular E você Carrega Ela Já essa Outra Não Essa outra O carregador Dela Deixa eu mostrar Para vocês Já essa Outra O carregador Dela É diferente Você tem Você tem É que nem É que nem Se fosse Uma lanterna Pessoal Aí está aqui A bateria É como Se fosse Uma lanterna Ela Tá Você coloca A bateria Ali Só repita Porque eu estou Só com a mão Aqui É muito ruim Ó Colocou a bateria Aí você Vem Com isso Aqui Para fechar Tá E é uma Roscazinha Pronto Então a diferença Delas Da Da Q-Mei Para Esse modelo A Star É esse Tá bom Q-Mei Deixa eu botar A caixinha Aqui Então não tem Diferença Não A diferença É Essa E aí você Que sabe Se você Prefere Ela Carregando Aqui Sem precisar Tirar A bateria Ou essa Daqui Para tirar A bateria E carregar Aqui Tá ok Isso aí Fica a Critério De cada Um Então pessoal Espero que Esse vídeo Tenha ajudado Vocês Desde já Peço Mais uma Vez Se inscreve No nosso Canal Acione O sininho Dá um Like Positivo Ou negativo Comente Não tem Nenhum Problema Não tem Nenhuma Dificuldade Tá ok Pessoal Desde já Eu agradeço A Deus E agradeço A cada Um De vocês E Qualquer Coisa Estamos Aqui É Só Nos Procurar Tá ok Você encontra Onde Altaciano Onde é Que você Comprou Pessoal Vocês Encontram No Mercado Livre Principalmente Essa Bonitinha Aqui Da Que É É É Difícil Mas Você Encontra Como Você Encontra No Site Da China Wish Aliexpress E Outros Tá ok E Aí Você Encontra Nesse Site Você Pode Comprar Repito Eu Não Vendo Não Faço Entrega No Brasil Não Envio Pelos Correios Somente Vendo Aqui Na Loja Tá ok Valeu Até A Próxima Tchau Tchau